Salve, salve, nação da música, todo o pessoal aí de casa, como é que vocês estão? Eu sou o Fernando TRZ, tecladista da banda Caramelos, e estou aqui hoje para responder algumas perguntas que a nação da música me fez, então eu vou ler, eu vou ler as perguntas e já saí respondendo, beleza? Vamos lá. A banda acabou de lançar um novo single, Siente Ela e Calor, com participação de Indy, de Barcelona, como foi o processo de criação e gravação dessa faixa? Pois bem, a gente conheceu a Indy em 2018, um show que a gente fez na Sala Apolo, e ali já bateu uma energia, uma vontade de trabalhar junto, já rolou uma afinidade de cara com ela, e a nossa produtora de Barcelona também, a Clarissa, já conhecia a Indy e convidou para o show, na Sala Incrível, que é a Sala Apolo, que a gente já tocou duas vezes lá, e aí a gente pintou essa ideia de tentar fazer alguma coisa junto, né? Aí em 2019, quando a gente voltou para lá, exatamente há um ano atrás, a gente encontrou a Indy, deu uns rolês pelas ruas de Barcelona e já com essa ideia de fazer essa faixa com ela, que a gente já vinha criando alguns dias essa faixa entre nossas viagens na turnê pela Europa e tal, eu lembro do Barone gravando o seu controlador ali no trem abrindo o computador, a gente já ia tendo as ideias. Teve um outro show em Londres que ia usar, criou um riff, que também foi muito marcante na música, e daí quando a gente encontrou ali em Barcelona, no ano passado a gente falou bora fazer esse som então, já tinha mais ou menos uma guia, uma pré-produção, e a gente aproveitou esses dias livres, de day off, que a gente estava lá, foram quase 10 dias que a gente ficou em Barcelona, para vivenciar a cidade e ao mesmo tempo já fazer, aproveitar esse momento para criar alguma coisa, né? Com os caramelos, já junto com ela. Aí a gente encontrou, e foi tudo muito rápido, a gente encontrou ela um dia para ter as ideias, dar um rolê na cidade e tal, e aí no outro dia já seria a sessão de gravação no estúdio de art space, e a gente gravou ela praticamente numa tarde, assim, numa sessão de estúdio, gravando ao vivo, uma banda no play e tal, e a Andy fazendo umas guias ali, e na sequência, depois que gravou o instrumental, ela já gravou os vocais, a música praticamente ficou pronta no mesmo dia, assim, né? O arranjo dela, né? Claro, depois veio o processo da mixagem, a gente fez alguns overdubs também no Airbnb que a gente estava hospedado em Barcelona, gravando no quarto, na sala mesmo, com os nossos microfones que a gente levou na viagem. Então foi um processo bem interessante, assim, né? De gravação, também de vivenciar a cidade, de estar junto com a Andy lá, né? Foi uma experiência bem enriquecedora, assim, né? Eu deixo aqui meu salve pra Andy, um beijão aqui do Brasil, pra ela, né? Que abrilhantou essa faixa aí, com seus vocais incríveis. Vamos lá, pra próxima pergunta. Este novo single estará no próximo EP da banda, que estreia semana que vem, semana que vem, certo? Que podem nos contar sobre esse próximo trabalho, e que os fãs podem esperar da Caramelos. Bom, na verdade, a faixa Center El Calor é um single mesmo, ela, na verdade, não está nesse novo EP, né? Então, o novo EP, na verdade, ele sai na semana que vem, e ele dá continuidade ao processo de criação da banda, né? Encarando esse difícil momento de isolamento que a gente está, que a gente se encontra, né? E distanciamento dos palcos. Uma situação bem difícil pra gente, né? Lidar com isso pra todo mundo, todos os profissionais da música, da cultura, né? Mas a gente resolveu encarar essa quarentena como um momento pra gente criar mesmo, né? E avançar com esse processo experimental, mesmo à distância, mas esse processo de gravação em casa e tal, experimentar sonoridades. Então, o EP Melos em Casa, né? Que já está anunciado aí, no lançamento, na semana que vem, ele traz essa questão da vivência do isolamento mesmo, de encarar isso também como uma maneira do trabalho, de produzir música, né? E foi uma experiência muito enriquecedora estar sendo, né? E é uma forma de dividir isso com o público, né? Nosso público, a gente não parar de criar. Também a gente está lançando essas singles, e agora esse EP, que na verdade é uma reunião de singles que a gente veio lançando, nessa quarentena, né? E agora a gente está compilando esses singles da ECP, né? Que traz três faixas aí, que também saiu em vídeo também. Então é isso, é uma forma da gente dar continuidade, de uma maneira criativa, e também dividir isso com o nosso público. Vamos pra próxima pergunta. Ah tá, faltou a última pergunta. O que os fãs podem esperar da Caramelos? Ah, bom, aí vem muita lenha aí nessa fogueira, né? Nessa fogueira caramelizante. A gente vai lançar muita coisa, vai criar muitas outras coisas e parcerias novas, né? Pra gente ampliar nosso repertório cada vez mais, e tá pronto aí pra uma possível volta, e vamos voltar, claro, pra 2021, né? Mas enquanto isso a gente segue, a gente segue em casa, criando e evoluindo da maneira que a gente pode. Vamos pra próxima. Quão diferente foi a criação desse EP em comparação com o primeiro EP lançado no ano passado, em 2019? Bom, eu acho que esse EP a gente traz mais referências, né? De tudo que a gente vivenciou na turma mundial, esses grandes artistas que a gente teve a honra de dividir o palco, né? Como o Salif Keita, o Mulato Astatic, o Bombino, o Chico Trujillo, Zig Marley, Ezra Coletive, Corey Henry, Jorge Benjor, Baiana Sistem, Alza Soares, os Brazucas e tantos outros, né? Enfim, são artistas que são referência pra gente, né? Então a gente assimilou muito essa influência, essas sonoridades, desses mestres aí, e a gente trouxe isso mais pro som da banda. Então acho que esse EP, esse segundo EP nosso, esse novo EP já traz mais referências, né? E também toda essa experiência, como eu já disse, da gente gravar em casa, experimentar, né? novas sonoridades, né? Seja com timbragem, seja com acústica. Desculpa que meu celular tá tocando aqui, eu vou dar uma apagada nele aqui. E essa experiência toda com acústica, com timbragem, com microfonação, né? Muitas coisas que a gente pôde fazer, que a gente fez em casa com o que a gente tinha, né? Como a gente não tá em estúdio, né? Que na verdade você tem acesso a muito mais coisa, mas às vezes essa alimentação de você tá em casa faz você, né? Às vezes pensar coisas diferentes, experimentar com coisas que você também não faria em estúdio. É interessante também, né? É uma outra forma, né? De fazer música, né? E tem coisas bem interessantes que você pode descobrir nesse caminho. Eu acho que esse EP é isso, né? E é isso, como eu já disse, uma forma de trocar isso com o público também, mostrar o nosso processo, dividir isso com o público, né? Esse work in progress, essa obra em movimento, né? Com certeza essas músicas a gente vai voltar a gravá-las, né? Em estúdio, de uma outra maneira. Mas a gente queria deixar registrado esse processo e dividir isso com o público. Eu acho isso bem interessante. Vamos lá, próxima pergunta. Com quem gostaria de fazer uma colaboração no futuro? Bom, a gente já tá fazendo algumas colaborações, né? E claro, a gente tem vontade de fazer outras com artistas. A gente pensou alguns artistas de fora e aqui do Brasil também. A gente pensa... E a gente pensa muito em artistas que, na verdade, que estão na caminhada já junto com a gente há um tempo, são amigos, são pessoas que a gente criou uma proximidade. Bom, a gente tá fazendo no momento a parceria com a Selma, com a Moussi, que é uma moçambicana que vive em Lisboa. E a gente conheceu ela também durante a nossa turnê. Uma faixa que é um dub, com uma pegada misturada com um pagode baiano, né? Bem adubada, assim. E a canção tá linda, assim. E também é um lançamento que vem aí logo menos. Iniciamos também a parceria com a cantora brasileira Luciane Tom, do Rio. E também com o Doug Boni, trombonista do Bexiga 70. Outra faixa, que é um ska, também vem aí logo menos. E também com a Monique Mayon, que é uma cantora brasileira que reside em Los Angeles. A gente também encontrou durante a tour. E a gente vem, já vem começando a pensar essa parceria, né? Trocar referências e tal. Estamos no processo. E é isso. E aí tem mais alguns artistas aí na lista, né? E que prometem aí uma futuras parcerias aí. Logo menos a gente vai divulgando aqui pra vocês. Certo. E aí a última pergunta. Como tem sido o período da quarentena, do isolamento social, criativamente falando? E qual a sensação de lançar um trabalho nessa época? Bom, a sensação é bem diferente, né? É bem estranho, assim. Na verdade. Foi um choque, né? Pra todo mundo, né? Pra todas as pessoas. E pra nós, artistas também, profissionais da cultura da música. A gente tá vivendo algo surreal. Que a gente nunca imaginaria, né? Passar, assim. Só que é isso. Acho que nesse momento a gente tem que encarar de uma forma, com uma transformação mesmo, né? A gente evoluir, né? A partir dessa transformação. De repensar tudo, né? De repensar o nosso comportamento. De repensar a nossa história. Como que vai ser. Pensar no futuro. Da sua comunidade, da sua nação. No futuro da música. No futuro de como que vai ser, né? Essa indústria fonográfica. Agora o jeito de a gente conseguir monetizar com a música. Enfim, é um processo de mutação total que a gente tá passando, né? E tem momentos dolorosos. Que é muito doloroso também. Tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que a gente tá. Mas seguimos trabalhando, encarando esse processo de isolamento, né? Porque também se a gente para de trabalhar, a gente pira, né? Acho que todo mundo. Então, a ideia é a gente tá com foco no trabalho. E ali, tocando, gravando. E não parar. E então, esse momento de quarentena, esse disco, Melos em Casa, né? Ele traz tudo isso, né? Um pouco desse conflito também, desse momento que a gente tá vivendo. E também fica como uma homenagem, né? Todos os profissionais da música. Toda a equipe que trabalha com a gente também, que tá longe. E os amigos, as bandas que a gente conhece, né? Fica... O disco também tem essa coisa de fazer uma marca no tempo, nesse período que a gente tá vivendo de isolamento. E fica como uma homenagem também, né? A todas as pessoas, né? Que tão aí segurando firme e forte nessa luta diária, né? E que a gente reza pra sair e vai sair. Mas a gente precisa de muita paciência nesse momento. E isso, pensar no próximo, pensar no que tá nos seus, né? Os que tão do seu lado, na sua família, nos amigos, na sua comunidade. Os mais idosos. É isso. E eu acho que o disco traz toda essa reflexão, né? Inclusive, quem assina a capa do disco são minhas filhas. Então, isso é interessante também, é uma curiosidade. Elas assim, fizeram uma ilustração linda, assim. A gente só deu o título, né? Pra elas, Melos em Casa. E elas criaram esse desenho. E eu fiquei super emocionado, né? Foi o pessoal, o resto da banda que sugeriu isso pra mim, delas fazerem a ilustração. Eu já fiquei super feliz com esse convite. E daí, na hora que eu vi a capa final, aí eu fiquei mais emocionado mesmo. É porque elas conseguiram captar a essência de tudo isso que a gente tá vivendo, né? Da quarentena. Os instrumentos ali dentro da casinha. E as plantas. A plantinha, que é a nota musical, sonhando com o palco. Novamente. Então, é... Traz essa inocência e também essa coisa sonhadora, né? Da criança. E acho que todo músico, todo artista traz em si, né? Um pouco essa busca da infância, dessa essência, né? Eu acho isso bem... Acho que foi muito especial isso da capa ser feito pelas minhas filhas, Amanda e Luísa. E é isso, né? E aí eu deixo aqui o meu agradecimento à Nação da Música, a todos que estão em casa, acompanhando essa entrevista aqui. E ouçam o Melos em casa, ouçam o Cienta El Calor, e logo mais outras novidades aí caramelizantes. E é isso. Um beijo pra todos. Fiquem bem, fiquem em casa. Se cuidem. Fiquem bem, fiquem bem, fiquem bem.